De fair play, de festa, como se quer no futebol. E vamos para o Suque. O Benfica partilha a liderança do campeonato com o Sporting, com 50. Vamos ver o que vai fazer. O Benfica tenta desencadear o ataque ao Renato Sancho. Grande velocidade metida pelo 85 do Benfica. O mais jovem em campo. Uma fita sobre o Sidraos e o Pereira era muito bem. Depois perdeu a linha defensiva, mas de qualquer maneira é uma grande transição ofensiva. São cânticos que se ouvem na luz, que certamente estimulam o entusiasmo. O Benfica com saídas mais rápidas para o ataque. Quando ainda há pouco Mitraloglu tinha a bola e abriu-se ali uma clareira entre o Sidraos e o Maxi poderia... Às vezes a referir a Martinsinho e também a o Sidraos, que quer que saiam bastante rápido a jogar, quer que sim. É para já, esta é uma das nuances do jogo a ter em destaque o posicionamento. Pode criar perigo, tenta o calcanhar, corta. Ele usou e é o Renato Sancho quem pode iniciar o ataque rápido. Já para os anos, atacou o Benfica, 3 por 2. Está em mimar, que é a vantagem que meteu já a bola para Pizzi. Atenção o Benfica, pode marcar Pizzi na finta. Atirou, defendeu. Ataque a Lindelof. O sueco, Renato Sancho. Outra vez Renato Sancho. Em insistir, a multidão para Mitraudlu. Vai fazer o goleiro, tirou o estalento. É goleiro. E fica o passo do miúdo do Renato Sancho. Bateu no peito do Renato Sancho. Bateu o coração do inferno da luz. Porque já sabia que quando ela caísse com o pé dourado do menino, de facto, haveria de acontecer coisa boa. É um passo de morte para Mitraudlu, que depois acaba por ter uma frieza glacear perante casilhas. Deixem-me referir o promenor. Mitraudlu ficou louco. Foi checo os adeptos. A vitória chamam os dois médios. Chamam os dois médios ao banco. Quando revemos o golo aos 20 minutos de Mitraudlu. Passe notável. Grande trabalho de Renato Sancho. Meio mudo. Bola parada. Aí está. Leone. Cruzamento. Cota. Galizema. E complementa o Renato Sancho. Está a fazer um grande jogo. A gente vai voltar àquilo que é o seu 4-3-3 habitual. E onde esta equipa está habituada a trabalhar constantemente durante esta época. Mas é a segunda vez que aparece a desmarcação de Abubacar nas costas da Liga Leve. Levanta para a área. Corta-Maxi. Fica a pedir o penalti dos jogadores do Benfica. Segue Renato Sancho. Com o remate muito longe, mas muito a lado. Ficaram a pedir falta aos jogadores do Benfica. São 4 contra 4 atrás. E pela velocidade, os jogadores de futebol que depois podem tirar vantagem em relação à defensiva do Benfica. E aí vai ele. Aí vai ele. Renato Sancho. O bolo da Mosgara. Tem uma força física desta primeira parte. Renato Sancho. Já muito vigiado. Cercado do... Muito bem. Muito trabalho defensivo. Pode transportar o jogo em velocidade. Renato Sancho imprime agora a potência que está aí. Vai ao... Grande correria do Carana. Atrás de Renato. Protege a bola. Tem o apoio de Pizzi. Ficou muito atrás de Pizzi. Aguenta Renato. Espetáculo. E vai Renato Sancho sem insistir. À espera do apoio que não chega. Tarda. A bola vai para a zona de Jonas. Portanto André. O Benfica agora com vantagem na posse de bola muito perto do intervalo. Com 11 remates feitos. Está pela Fulham. Grande passo para Renato Sancho. Está na área. Atenção ao Benfica. Jonas. Pota a presença de Salmari. Está na área. Vai fazer uma simulação. Atirou. Para fora. Tinha tudo. Tudo para marcar. Quando tinha condições para fazer o 2-1. Desde logo. Grande visão de jogo para o Parto de Jonas. Deixa passar a bola. Onde aparece depois Samaris vindo de trás. O Benfica esteve 10 minutos em vantagem. Renato Sancho. O Benfica com mais bola. Mais rematador. Renato. Eliseu. Dois dos quatro portugueses em campo. De lá do Benfica. E agora falha o passo de Renato Sancho. Por parte do Benfica. Não só Mitraguu. Como depois também Samaris. Poderiam ter desfeiteado. Pise no ataque do Benfica. No capto de Martins Indy. E de imediato José Pezeiro. O treinador de 55 anos de Corojo. Manda para o aquecimento. Finalizando o jogo para Corona. Ficou pedido a falta. Opa para Herrera. Luta com o Renato Sancho. Tenta meter a agressividade. Doçante este nigeriano. É um momento muito bem. Chidós. Muito rápido. Muito rápido. Tecnicamente também evolui. Concentral este jogo. Mais um jogador rapidíssimo. Para a frente. Ataque do Flóquio do Porto. Também forte. Não só em velocidade. Mas de um contra um também. É um jogador que desequilibra facilmente. Atenção ao Benfica. A procura da sexta vitória consecutiva em casa no gabinete. Vai para o taco com o Renato Sancho. Tentar posicionar. Renato está pronto para entrar na equipa do Porto. Enquanto isso, Cacilhas despacha a bola. Tal como o Júlio César joga normalmente com o pé esquerdo. É preferido. O Renato Sancho. Grande jogo. Corre o campo todo. E agora Corona. Entrada em campo de Monsa Marega. A jogar no corredor direito tem. Que persistiu até o 18º minuto. E depois a partir do 28º do jogo. Grande luta do Renato com o André André. Falta o saboroso. Renato Sancho. É um por dentro este dinheiro. Ter outra objetividade. Bola para Renato Sancho. Pinto das chamadas. Renato Sancho. Faz uma estreia. Lá vai Renato Sancho. Já acompanhado. André André. Finaliza jogo. Porto para o ataque. Agrupou e o André André. Chega a puxar a equipa. Estamos na última maior hora de jogo. Renato. Fale o passo. Estava. Renato frente para o jogo. Aí está o toque em habilidade. E grande. Vão entrar. Talística e Cacela González. Vamos ver o que vai fazer o Rui Vitória. Para responder a esta desvantagem. Ele fica aqui em casa. Só perdeu com o Xidalzi. Já se confrontaram esta época. Nas equipas B. A Bulbacar. Luta com o Renato Sancho. O Renato agora mais como seis. Do que propriamente como oito. Ou seja, a jogar. Como médio mais defensivo. Depois da entrada de Talística. É. Tentar ser o homem. Organizar o jogo da equipa. Mas acima de tudo. O que a vitória quer. Já para lá das adversidades antes do jogo. E o Porto deu uma ótima resposta. Já conseguiu passar para a frente do marcador. Sim. Vira agora como suporta esta pressão do Benfica na fase final. Jonas. Não entrou em a Bulbacar. Para para o ataque do Renato Sancho. Talística. Pode meter para a seleção. Aí está o duelo. Primeiro duelo em campo. Também transportadas. Que é uma ocasião de golo. Mas a desperdiçá-las. Também por mérito de Cacilhas. O Porto. A ter cura de 11 vitórias consecutivas. De 13 jogos sem problema. Assim é que. Houve um empate pelo meio. Renato. 78 minutos. Creio que é Sálvio. Sálvio vai entrar. É. Sálvio vai entrar. Uma lúmula para a área. Muito bem a dizer. Renato. E o baralho. É o tudo por tudo do Benfica para chegar ao impacto. O Porto. Cada vez mais atrás. Em organização defensiva. Vai-se. Aguentando com este resultado. Carcela. Renato Sancho. Ele faz tudo. E vai. Tentar arrastar a equipa. O médio defensivo. Nesta fase do jogo. Luta com o Ruben Neves. Grande finta sobre o Ruben Neves. E depois cruza para o quarto do Maxi. E é ponto de aberto. Muito bem o Renato. Aparecer nesta zona. A tentar desequilibrar. Por isso é que o Rui Vitória colocou. Sem que ela é a jogada. Varega. Agora dá a pulpa a cara. E como corre o Renato Sancho. Agora faz a falta o Renato Sancho. O Varela é um jogador que defensivamente trabalha melhor do que o Brahim. Vamos ver qual será realmente a decisão do José Pizarro. Quando o Varela está junto à linha lateral. 4 minutos de tempo extra foi o que deu o hábito da partida. Um jogo onde se esgotaram as substituições. O jogo há pouco parado. naquele desaguisado junto à linha lateral. O Renato Sancho está metido também no ataque. Tira o cruzamento para a área. Iker Casilhas vai à bola. Afasta agora Casilhas de Málaga. Bola no ataque para o Corte de Leão. Orega perdeu para Javel. Renato Sancho. Avança. O prodígio do Benfica. Bola na direção de Gaitan. E na Gaitan. Renato Sancho. O Benfica. Pronto há corte de Ruben Neves. Corte limpo. Há quatro. O seu suporte tem que apatar. Ou se mantém na pior das hipóteses a distância para seis pontos. Tchau. 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 Tchau.